Fico feliz por fazer gol, principalmente em jogos decisivos, trabalho para isso, para realmente aparecer nesses momentos. Fico feliz com o gol, feliz com a vitória, uma vantagem mínima que a gente conseguiu, mas muito importante para o segundo jogo. Como fica a questão de passar por uma fase de transferências, que você também é um nome levado em conta, que certamente foi sondado, para manter a cabeça no lugar e continuar sendo a referência de um time que precisa de você, que você é fundamental, não tem ninguém na sua função hoje, que te faça uma sombra e você é o cara desse time hoje? Cara, mantenho a cabeça tranquila, lógico que às vezes chega algumas coisas, mas o que eu falei, estou muito feliz no Palmeiras, estou focado, quero continuar fazendo história aqui, quero ganhar títulos até o final do ano. Eu acho que isso, na hora que tiver que acontecer, se for acontecer, as coisas acontecem naturalmente, mas eu estou muito feliz aqui no Palmeiras. Viga, a recuperação de resultados o Palmeiras já conseguiu pelo Campeonato Brasileiro, é um resultado que, parte técnica, fora isso, o resultado que leva o Palmeiras a ter uma vantagem agora para o jogo de volta, é um resultado de recuperação de confiança, pensando na sequência da temporada e principalmente no objetivo de avançar e quem sabe chegar mais uma final de Libertadores, depois de um período tão difícil de sequência negativa no Brasileiro, eliminação na Copa do Brasil? Igual eu falei ali, acho que não conheço nenhum time que só recebeu elogios, nenhum time que só recebeu críticas. Acho que essas oscilações no futebol são normais, lógico que a gente tem que ser muito maduro para passar por elas. Um jogo como esse dá sim uma confiança, porque é um jogo muito importante, um jogo que decide, um jogo contra uma grande equipe, e é isso, a gente sai daqui para o primeiro jogo, com a cabeça de assim, poxa, fizemos o nosso melhor, conseguimos um resultado legal, e agora é voltar para São Paulo, descansar e no jogo de volta a gente conseguir fazer outro jogo e classificar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho